E aí Lucas, você faz o que nesse cabelo aí? E velho, você vai dar um grau aí, tá um grau na barba aí, faça um desenho atrás do filé aí pra ficar um talento aí, na moral mesmo. Deixa o bonito, deixa o bonito aí, na moral. Não, demorou. Deixa eu ir pra cá. E o Brasil, velho? Que Brasil foi esse, velho? Porra, não fale não. Que Brasil decepcionou a gente, velho? Que parada é essa, velho? Que vergonha, né, velho? Porra, sacanagem, o Brasil. Tem muita fé no Brasil, velho? Rapaz, você não sabe de nada, meu filho. Eu apostei 500 reais naquele Brasil ali, meu filho. Eu apostei meu carro lá, velho, pai, que onda. Perdi a parada, velho, pra do Brasil, porra. E o Brasil, porque a gente quer um Brasil merdão, é esse Brasil aí, não? Mas desse jeito aí, velho, na moral, velho, tá de sacanagem, velho, na moral, velho. Tá por fora, tá por fora. Vem, vou só almoçar, velho, já volto. Tá bom, tá bom, beleza, de boa, de boa, de boa, tranquilo, maneiro. Não demora não, eu vou dar. Cadê aqui? Acaba, velho. Ah, não tem muita mãe disso aqui, não. Tem coisa aí, velho. Vem, tem dois, mas eu... Vou só pegar uma laringa ali rapidinho, já volto, na moral. Presta, velho. Pô, eu tô com fome, velho. Não demora não, porque o ministro não toma fome de manhã, velho. Na moral, ó, jogo bala, velho. Tá bonito, velho. É, tá bonito aí, velho, até logo lá. Valeu, 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 beleza, beleza, valeu, valeu. Jogo bala. Vamos só. Tem uma falha aqui, mas tá de boa. Só almoçar ali, eu vou esperar se voltar, velho. Um aí, velho. Oxi. Pô, esse cara vai demorar demais, velho. Eu não vou esperar ele aqui não, velho. Vou cortar meu próprio cabelo. Como é que eu liguei isso aqui, velho? Não tem nem fio. Ah. Vou me ensinar ali, mas essa camisa aqui é nova. Esse jaleco é aqui. Tá feio, não dá profissional esse não, velho. Prefiro, prefiro aquele amarelo, velho, que é do Brasil. Esse daqui é melhor, mais bonito. Aí, profissional, velho, esse aqui é, velho. Agora sim, sou barbeiro de verdade. Não, pô, é, ainda é a melhor barbearia que eu vou cortar o cabelo, velho. Qual? É qual? Qual dia das irmãs, pô? A melhor dia de aquaripe. É, velho. Vou ser burro, não é, velho. Diga aí, meus irmãos. Diga aí, qual foi? Qual foi pra você dar um grau aqui? Vou cortar, velho. Senta aí, velho. Senta aí, sentia. E os caras aqui, velho. Não, os caras não vão cortar comigo, não. Só corta com o outro. Com mordiaça. Ah, os caras só estão com mordiaça. Qual foi, velho, velho? Se ligue. Eu quero que você dê um grau aqui, tá ligado? Como aqui? É, mas não tire muito de cima não, não quero que toque de cima não. Só do lado mesmo, aqui de dois dedos. Aí vem com o degradê. Depois com a segunda da irmã, depois do degradê, tá ligado? Meu Jesus, o que é que esse cara tá falando aí? É o que, rapé? Corte de Gabriel Jesus. Não, não, não assiste o futebol não, velho. Não assiste? Não, bota aí qualquer... Pô, eu vou cortar aqui, eu sei cortar, rapaz. E, ó. Qual foi, meu irmão? Vai ficar me subindo o cabelo, velho? Por quê, velho? Cadê a parada que bota aqui, velho? Isso aqui? Não, velho. É a parada que bota aqui, velho, o jaleco, velho. Ah, pô. Tá dando mole, meu irmão? Eu te esquecido, velho. Eu te esquecido, pô. Tá dando mole, caralho? Porra, por que é que vem esse desse cara, velho? Tá, mano. Pera. Você tá de férias pra pôr, velho. Tá de férias? Ah, de boa, pai. Eu vou pegar aqui a mulher que eu vou pegar aqui mais tarde, velho. Por isso que eu quero que você é de antes, velho. Vai pegar o velho, velho. É, ela viaja em mim por causa do meu cabelo, velho. Cabelo? É, vai deixar massa, vai deixar massa no seu cabelo. Aí, tá ligado? Outro dia, ela pediu. Não é pra baixar muito em cima, não, é? Não. Em cima você não pode, não. Tá ligado? Tanto por dia. É. Eu tava falando com ela. Ela viajou em mim, velho. Mas você falou que meu cabelo era massa, velho. Pô, vai ser. Fique quieto. Eu sei que seu cabelo é bonito, mas... Não sei, não sei você, assim, mas quando eu tô cortando o cabelo, bate o som. Uxi, dormiu, velho? Ah, então, agora ele dormiu, né? Acorda, rapaz, tá dormindo, velho? Não, foi, não. Qual foi aí, velho? Você vai aconselhar, né, velho? Acho que é queimora, rapaz. Vou aconselhar aqui ainda, rapaz. Pô, velho, você não tira em cima, velho. Não vou mexer em cima, não é só do lado, velho. Ah, velho, de boa, velho. Boa. 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 Acabou! O que? Acabou? Acabou! Eu queria me olhar no espelho Para que? Para que você olhar no espelho? Caralho! 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 Ah, eu vou passar o peito meu Caralho! Mas é normal! Vou tirar a sua obra Valeu! É, eu posso ficar na hora Preciso olhar no espelho para que você confia no barbino Dez anos confiando aqui Pronto! Ficou massa! Preciso tirar a chapela que está fazendo o sol lá fora Ajeita aí Levanta! Valeu! Vá lá! 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 Pai! Vá! Vá lá! O que foi? Qual foi? Seu irmão Meu irmão não, meu irmão foi no banheiro E agora? O cara ainda fica rindo O cara ainda fica rindo Isso foi eu Que parada? Meu irmão não Meu irmão fez tudo pra cima Tudo ruim Eu quero aquele bicho Eu sei lá quem foi Foi aqui não Acho que foi aquele cara que ta aqui mais cedo no final Ih, não Ah não, você vai resolver esse bagulho aí Se não vai ficar com o final Deixa eu passar um beijinho na moral Não pega mais ninguém Chora não, chora não Vem cá, vem Vai passar a cara na minha frente minha Na moral, joga bala Opa, que negócio feio é essa aqui O meu negócio tava de mim Ficou no meu cabelo Aquele que tem a praça O Xuxuxuxuxuxuxuxuxuxu Quem foi esse cara aí, vei? Seu irmão, velho Não foi não, velho Não foi embora Mas até o seu irmão da minha vida ali, velho É, o outro foi embora Ela não sou agora Eu conheci você mas eu tô com a mão Eu pensei que era ele O fofinho, velho Que parada, velho O Xuxuxux Diemão O negócio que me amagou no meu cabelo assim, mas o negócio é a minha que eu tava pegando, velho. Ih, ura. A descoção não cabe no meu cabelo, velho. Vai gostar mais agora, você vai ficar bonito. Um degradido na pegada. Não, mas você é assim que sabe cortar, eu já tô aberto, não. Vai ficar bonito. Opa, aí, ó. Que viagem. Ah, faz de onda, ó. Olha aí, olha agora. Tá bom, tá? Valeu, porra. Quero, querendo? É bonito, caralho. É, mas... É dois irmãos, caralho. É brincadeira, eu deixei aquele maluco cortando o meu cabelo pra quê, velho? Agora eu vou pegar todo mundo, velho. Ai, ai, ai. Olha o cara aí, ó. O cara nem quer falar aí, ó. Aí dá uma divulgação só. Galera, babéi dois irmãos, Jaguari, apoiando o saco do maluco aí. Apoie também lá, que tá apoiando o irmão também, valeu? Porra, vai ser doido aqui. Não, não foi fake o corre não, ficou de fudeu, né? Tu ficou, velho? Agora eu vou comer todo mundo. Ô. Olha os caras aí, ó. O cara aí, deixa eu pegar um celular de balde e o cabelo de... Vai embora, pai, tá? Diz assim, mas quando eu tô cortando o cabelo, bate o som. Pera aí, ia ver, velho. Pera aí, bebe, velho. Eu não vou aqui, velho. Não, não, velho. Pera aí, velho, nem é sabendo o seu barbeiro. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Pera aí, velho, qual foi, velho? Qual foi, velho? Seu irmão que ele fez aqui, velho. Pera aí, velho, que pega! A tete deu risada O outro cabelo que eu vou cortar Demorei o amor